oi 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 galera seguinte hoje eu inventei uma coisa que eu sei lá não sei porque eu invento essas coisas mais adrenalina bate eu fico com vontade de ir e eu quero ir então é isso eu decidi fazer um off road já fiz outras vezes tá confesso mas toda vez é diferente né eu decidi procurar uma cachoeira que todo mundo fala que eu nem sei onde é mas eu vou procurar essa cachoeira e espero que eu encontre vamos ver se eu vou encontrar né acompanha aí porque vocês sabem como que dá né o final dos vídeos é sempre risada pegar uma toqueta fia hoje você vai ficar suja tô avisando ela já que ela vai ficar suja e uma vez que eu derrubou os capacetes de cima do carro que eu deixo em cima do carro minha cara isso é isso aí galera a arte off road a gente parou aqui para perguntar pessoal mais uns 15 km meu se for 15 km de estrada de terra eu tô ralada espero que não seja minha moto é baixa às vezes eu tenho que ficar pondo o pé no quebra-mola eita pega meu como que eu vou andar aqui velho galera sério que a gente tentou mas tá impossível tá pedregulho sabe não tá aquela estrada batida que eu tô acostumada mas estamos aqui ó a gente andou um pouquinho mas tá impossível vou ferrar a moto não quero fazer isso e é isso aí mas a gente vai na cachoeira mesmo assim olha lá o mosca o caminhão encher ele de terra a gente quer gravar ele de curta muito amigo você André e ele que quis copar Davizinho dá um oizinho aqui os dois eu no meio dos três aqui a gente no meio do mato perdido será que ele tá ali ainda? vai arrancar a terra do ouvido olha lá sorte que não foi eu e aí quer ir na cachoeira de Harley é o negócio dar uma embaladinha né na primeira é que ela escorrega muito se friar escorrega muito galera não vai olha já colocando lá na terra já sujou tudo só prestou pra sujar a moto né só prestou pra sujar a moto gente tentamos mas não não tá boa a cachoeira a estrada da cachoeira vamos de carro a gente vai ter uma mod cross né daí já ia com a mod cross olha aqui ó tem um carro de cross a gente tem um carro de cross esse aqui tá cross mesmo meu piloto de fuga aqui o Gordinho Gordinho dá oi esse é o F-Rox dirigiu até o Chuaia eita eu tenho que fazer vídeo de carro comigo que você é quem pega é do nada pode andar esse é em trend de carro carro e moto nossa que dava pra ir mesmo melhorou bem já nossa pra caramba aqui eu ando de novo a gente descobriu que a estrada melhorou aqui dava pra ir de moto sim mas ali tava muito ruim olha que estrada linda nossa é fechadona né não é mano porque andar igual louco é porque na hora que você anda a pedra solta deve ter batido uma pedra ó a gente tá com o escapamento solto a gente tá desconfirando que o pneu tá curado né André eu acho que nesse pneu aí não deu bom é você que tá dando a louca mas dessa vez é o moço que vai trocar porque da outra vez eu que troquei você lembra né é no Chuaia ele trocou você caiu em cima de mim o argentino ficou até bravo dando risada mano você não sabia trocar o pneu Davi vai sobrar pra você já trocar o pneu eu também não eu saio vazada no mar eu tô me sentindo numa gaiola mesmo então tá aí agora não vai fazer a gaiola do porsinho tomara que esse rolê não dê furado hein Gordinho ué eu não sei o caminho a gente tá 12 horas na estrada de terra não aparece a bendita cachoeira daí o tio fala que é pra direita a gente já tá com medo de como a gente vai voltar embora esse aqui é o cara do caminho Gordinho sem chance de lembrar chegando um olha isso a gente errou o rolê hoje não deu o rolê nossa a Marta tá fechando gente a gente não sabe nem se o carro vai subir de volta nossa olha aqui os Marta tá vindo por cima do carro é aqui chegamos a gente achou não chegamos no rio chegamos no rio que cachoeira não mas que bom é aqui mesmo é ah eu não acredito que a gente achou na cagada gente a gente acha que a gente achou vamos ver ui desculpa eu não acredito que a gente achou que a gente tava perdido na biboca na verdade a gente tava perdido ah o riozinho a gente achou pelo menos se não for a cachoeira gente nunca que eu ia conseguir vir de moto aqui só moto de trilha vem aqui estrada muito tensa e agora onde que é a cachoeira é pra ir ou pro outro lado não sabe ui não tô falando que minha vida é louca o rolê que era de moto na cachoeira virou rolê de trilha mas achamos ela eu acho é aqui que é a camela? não aqui é a parte de cima lá embaixo mas vamos ver daqui ai que saudade nossa é bonita pra cá mesmo e é só rolê top menina cola em nós cola em nós ei mas não tem a dar pra vir de moto quase caiu você pulou daqui André? e aí Vanessa achamos a cachoeira trilha de carro veio nossa a trilha de moto virou trilha de cachoeira o André pulou o André pulou aí de cima o André pulou velho vem eu vou vir aqui cuidado cuidado galera olha que lindo aqui achamos a cachoeira que loucura vamos continuar o rolê agora a gente vai descer lá embaixo meu muito massa acho que estamos na louca pô eu jurava que a gente não ia achar porque ninguém ninguém tava falando certo onde que ficava não agora os bonitos me deixaram aqui sozinha pra descer eu nem sei por onde vai vamos descobrir vamos desvendar é aí já? espera eu oi? vamos fazer o trilha então o fio aqui? aqui? é tem repelente aí na bolsinha pra desfacar fazer o esticundo aqui vai dar pra nadar? deve estar muito frio né? vai mulher olha isso que delícia e aí Gordi dando um salve aí pro cachorro nossa não tá dando pra pôr o pé na água de tão frio olha aí ó vamos logo Gordi tá frio nossa vai vai ficar vai Manessinha meu e tá frio não tá calor não vou conseguir pular lá vamos ver o cachorro da bicicleta não pular onde? dentro da cachoeira não pular lá não né? vai pular não ah não e entrar na água é? é aqui ó é o mundo que tá me comendo vivo aqui velho tá comando? tá vou te te caca velho não é mais gelado que o cachorro da bicicleta não é gelado aqui lá ninguém pula mano vai aí água de... nossa tá muito frio vai pular mesmo? ah eu não sei Manessinha tá gelada eu já vi eu já vi eu já vi olha lá ai eu pedi uma coisa ai peraí ai top apertada dá nisso aí ó ô ô gordinho olha mano tá dando reflexo essa barriga branca você quer dele né? sim alguém vai lá por cima meu tá muito frio aqui tá que boa né? eu vou entrar é barro é barro vai logo vai logo caramba ai da terra nossa não é linda gente não dá e aí tá muito frio nossa não tem uma lavada não gente do céu tá muito frio e minha lente quase saiu dentro da água agora a mocinha vai vocês dois estão só que agita ninguém pulou ainda vai um, dois, três e já nossa que puladinha hein é rasinho né não dá não dá pra ficar dói o corpo inteiro dói o corpo inteiro olha lá dá dor no corpo meu que frio emagrece sério gente não dá não dá tá muito frio até tentei vai lá gente fiquei duas horas pra pôr a calça jeans aqui mas o rolê tá muito gostoso tem um moço que está tornando por tênis valeu o rolêzinho né não conseguiu pedir moto esse aqui não acabou ainda meu Deus pensa que não acabou ainda ainda tem o retorno e eu deixei minha moto no meio do mato vai escorregar aí vai vai você não entendeu vai só se me aprende depois welcome to the jungle vanessão agora E pega, que briga Mara, eu tiro bem mais Treinamento de perna Se você cair, já é Jardim Agora é treinamento hard Já fizeram a academia de hoje, hein Ah, meu chinelo Caiu? Ixi, caiu o chinelo Coloca a toalha aqui, gordinho Perdeu o chinelo? Não Nossa, vamos Sinta com medo Não corre, né, gato Todos partiram a cachoeira Pelo menos achamos a cachoeira E nem erramos muito o caminho Nem erramos muito Tá tenso Agora vamos ver se a gente acha o caminho de volta Você lembra? Eu também não Se não é bem pela direita, vamos embora pela esquerda É Mas sempre vai A gente tá achando que a gente perdeu o escapamento do carro Não, ainda tem uma boa parte dele Só perdeu um pedacinho É? Dá pra arrumar um pedacinho? Lógico que dá Não, ainda tem uma boa parte do carro 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 Não, ainda tem uma boa parte do carro